Galera, seguinte, tá rolando aí que o WhatsApp tá para lançar aí uma atualização, outros falam aí que essa atualização já tá disponível aí para alguns usuários, tá? Eu não sei se já chegou pra você, tá? Então eu vou falar pra você sobre o que é essa atualização e você comenta aí se já chegou pra você. Galera, desde já já peço que você meta o dedo no like, capricha o dedo aí no like, tá? Inscreva-se aqui no canal se você é novo ou nova por aqui e ative o sininho das notificações para você receber sempre todas as novidades aqui do canal. Galera, sabe o WhatsApp Web, onde você vai lá com o seu dispositivo e você consegue conectar aí ao PC ou a outro celular para você estar utilizando o WhatsApp em outro dispositivo? Com essa nova atualização você vai poder fazer esse procedimento em até 4 dispositivos, tá? Essa informação chegou através do site WA Beta Info que o WhatsApp tá com essa nova atualização aí, onde vai possibilitar você utilizar o seu WhatsApp em até 4 dispositivos. Isso tem lá os seus pontos positivos, né? E também tem os pontos negativos. Vamos lá, o que é de positivo que você pode ver nisso? De repente você utiliza aí o seu WhatsApp para trabalho, né? Você precisa estar conectado aí em outro dispositivo, então isso aí vai ser bacana. Vai ajudar muito, tá? Mas aí no caso, para quem gosta de aplicar golpes aí, tá? No WhatsApp, ou tá espionando aí a vida dos outros, ó, isso aí vai ser um pouco complicado, tá? Então desde já eu quero a sua opinião que você acha sobre isso, tá? Sobre essa nova atualização do WhatsApp de você estar conectando aí em 4 dispositivos através do WhatsApp Web, tá? Então deixa aí nos comentários a sua opinião também sobre esse assunto. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá? Inscreva-se aqui no canal se você é novo ou nova por aqui e ative o sininho das notificações para você receber sempre todas as novidades aqui do canal. Ah, e compartilhe esse vídeo também com todos os seus amigos, tá? Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Como sempre, eu vou deixar outros vídeos aqui para você continuar assistindo, tá? Se você não viu esse outro vídeo, assiste ele também aí, tá? Faz maratona tudo versus tudo, um grande abraço e até o próximo vídeo.